Sou o Todo-Poderoso Sou o Todo-Poderoso Por onde não há saída Calma, que a tua história não vai terminar assim Calma, você não está só no deserto Calma, sou amigo, abrigo, estou perto Eu sou a resposta hoje pra você Então escute agora o que eu vou te dizer Quem abençoa sou eu Quem faz surpresa sou eu Quem sobra o nome sou eu Quem te sustenta sou eu Quem te apresenta sou eu Quem é fiel na tua vida Sou eu o teu Deus Então descansa E deixa de tanta agonia E não aguarda Pois está chegando o dia O dia em que eu vou mudar a tua história E você vai cantar que foi Deus quem te deu vitória Calma, só eu tenho controle da vida Calma, abre o porto onde não há saída Calma, que a tua história não vai terminar assim Calma, você não está só no deserto Calma, sou amigo, abrigo, estou perto Eu sou a resposta hoje pra você Então escute agora o que eu vou te dizer Quem abençoa sou eu Quem faz surpresa sou eu Quem sobra o nome sou eu Porque cuido daquilo que é Quem te sustenta sou eu Quem te apresenta sou eu Quem é fiel na tua vida Sou eu o teu Deus Então descansa E deixa de tanta agonia E não aguarda Pois está chegando o dia O dia em que eu vou mudar a tua história E você vai cantar que foi Deus quem te deu vitória Quem passa no deserto contido é Deus Quem te faz prosperar nessa terra é Deus Quem vence os inimigos por você é Deus Quem manda, quem comanda e desmanda é Deus Quem muda as estações e o tempo é Deus Quem está no controle de tudo é Deus Nada está perdido Você está contido é o soberano O grande, o eterno, o infalível, poderoso Deus Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Está decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Está decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Prepare o grito de vitória Afirmam que o meu amanhã Será de derrotar Uma vida vão Mas pra cada palavra que tenta me amaldiçoar Deus transforma em bênção e não faz muito mais Respirar O meu Deus é maior que qualquer projeto de satã Ele tem o melhor para mim no futuro E eu creio Que no meu amanhã Tem sorpresa chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer ou se não crer Tem convite pra festa E hoje gratidão Família reunida Graça e comunhão Vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satan Ele tem o melhor para mim no futuro E eu creio que no meu amanhã Tem sorpresa chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer ou se não crer Tem convite pra festa Filho de gratidão Família reunida Graça e comunhão Vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã E amanhã serão de glória Convida a gente pro culto, né, Rai? É senhoríssimo Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Bateu em retirada Mas pra Deus é nada Deus vai fazer uma coisa nova Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou Bateu em retirada Mas pra Deus é nada Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou Deus já ganhou Essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Armadilha preparada Pra você É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra ganhar Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de luz Ele livra da lança de perto Ele queima os carros do fogo Ele é profissão Se está no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Vai fazer surpresa crente aqui na terra Deus já ganhou Essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra o nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra o nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Uma vermelha aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada Ele vai exaltar o milhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é profissão Se está no vale ou na caverna O nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra o nosso Deus é nada Uma perfeira aí Pra o nosso Deus é nada Esse levante aí É nada É nada Esse levante aí É nada Pra o nosso Deus é nada É nada Pra o nosso Deus é nada É nada Olha ele aí Malhando Malhando o trigo no lagar Se achando pequeno Incapaz Olha ele aí Dizendo que a sua família é da tribo menor Olha ele Olha ele aí Olha ele aí Sendo chamado por Deus De valente e valoroso Olha ele aí Sendo escolhido por Deus Pra libertar o seu povo É mesmo assim É mesmo assim O critério da escolha de Deus É diferente Ele busca corações sinceros e dementes Ele enxerga por dentro E não pela aparência Ele te viu Quando pra muita gente Você era impossível Te ergueu Quando muitos achavam Impossível E quem vai questionar A arte de Deus Às vezes é analfabeto Não sabe nem nem escrever Mas quando começa a pregar Parece que o céu começa a descer Às vezes se acha pequeno E não sabe se expressar Mas quando vai cantar O hino A glória de Deus invade o lugar Às vezes é desafinado É desentuado Alguém já falou Mas canta com alma Porque tem espírito excelente De adorador Não pare e prossiga Não tire a mão do arado Pois foi Deus quem te chamou Quem te escolheu foi Deus E Deus não erra Quem te alistou Foi Deus pra essa guerra Quem te mandou foi Deus Segue em frente Seja forte Seja cheio Seja servo Seja crente Quem te dá força é Deus E não exista Quem capacita é Deus Ele te avisa Você não vai recuar Pois aquele que te escolheu Se responsabiliza Alguém diz que não dá certo E que não vai prosperar Alguém deu conselho contra Tentando atrapalhar Alguém diz que não aceita Onde eu te coloquei Mas a escolha é minha E minha palavra é lei Eu faço como eu quero E ninguém pode impedir Eu abato exaltado E faço humilde sumir E toda vez que o inimigo Se levantar contra essa homem Não dá certeza de cair Quem te escolheu foi Deus Se Deus não erra Quem te alistou foi Deus Na essa guerra Quem te mandou foi Deus Segue em frente Seja forte Seja cheio Seja servo Seja crente Quem te dá força é Deus E não exista Quem capacita é Deus Ele te avisa Você não vai recuar Pois aquele que te escolheu Se responsabiliza Alguém diz que não dá certo E que não vai prosperar Alguém já deu conselho contra Tentando atrapalhar Alguém diz que não aceita Onde eu te coloquei Mas a escolha é minha E minha palavra é lei Eu faço como eu quero E ninguém pode impedir Eu abato exaltado E faço humilde sumir E toda vez que o inimigo Se levantar contra essa obra É na certeza de cair Vai cair Vai cair O gigante que te apronta Com certeza vai cair Vai cair Vai cair Vai cair A muralha que te cerca Com certeza vai cair Vai cair Vai cair Aquele que te persegue Com certeza vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Essa terra não é tua Deixa que Deus vai agir Vai cair Vai cair Vai cair Essa terra não é tua Deixa que Deus vai agir Vai cair Amém. Em meio a este vento Estou te preparando Estou te ensinando Estou te refazendo Em meio a este vento Eu não te abandonei Nem um dia sequer te deixei E hoje tua vitória Eu vim entregar Vai ter surpresa Pra esse choro Vai ter milagre Pra essa dor Tem novidade Vem coisa nova O que é teu Meu Deus já decretou Ele sabe o quanto está sendo difícil Ele sabe a hora certa de operar Ele vem com a sua voz tão mansa Acalmando a tempestade Ele está te cercar Ele sabe quão grande é a humilhação Também sabe quando e como trabalhar Está difícil Está chorando Levante a mão que eu vou profetizar Vai ter surpresa Tem novidade Tem novidade Tem novidade Tem coisa nova O que é teu Meu Deus já decretou Vai ter surpresa Pra esse choro Vai ter milagre Pra essa dor Tem novidade Vem coisa nova Vem coisa nova Vem coisa nova O que é teu Meu Deus já decretou Em meio a esse vento Eu estou te ensinando Estou te refazendo Estou te refazendo Em meio a esse vento Eu não te abandonei Nem um dia sequer te deixei E hoje tua vitória eu vim te entregar Vai ter surpresa pra esse som Vai ter milagre pra essa dor Vem novidade, vem coisa nova O que é teu, meu Deus já decretou Vai ter surpresa pra esse som Vai ter milagre pra essa dor Vem novidade, vem coisa nova O que é teu, meu Deus já decretou Novidade Vida nova Chegou o tempo Que Deus vai fazer Novidade Vida nova Chegou o tempo Que Deus vai fazer Novidade Vida nova Chegou o tempo Que Deus vai fazer Vai ter surpresa pra esse som Vai ter milagre pra essa dor Vem novidade, vem coisa nova O que é teu, meu Deus já decretou 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 Deus já decretou O que é teu, meu 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 Deus já decretou É, Deus já decretou Deus tem sua forma toda diferente Foram todos rejeitados Foram todos rejeitados Pois ouviram de Deus Não é Ninguém come nem bebe Enquanto o menor não chega Tem lugar reservado na mesa pra ele sentar Todo mundo calado, se olhando, pensando Será? Será? Ninguém pode impedir embarcar o que Deus escolheu Se engana quem pensa que pode frustrar os planos seus Peraí, tá chegando o menor escolhido de Deus Lá vem o menino Seu nome é David Deus disse ao profeta Ei, esse pode ungir Lá vem o menino Com um cheiro de mato Com a pele queimada Passou de ovelhas no anonimato Olha ele aí O menor da casa Sendo coroado Sendo abençoado Na frente dos céus Olha ele aí Entrando pra história Pra mostrar a todos que a melhor Escolha sempre é de Deus Deus tem coisas grandes Com o menor Deus tem seus mistérios Com o menor Ele enxerga diferente E confunde muita gente Deus não olha a aparência Nem a cor Nem posição Deus tem coisas grandes Com o menor Que ora com a boca lá no pó Deus não gosta de sofrer O exaltado prepotente Deus sempre honra o menor O menor não aparece É Deus que aparece nele O menor não se engrandece É Deus que engrandece ele O menor não se oferece É Deus quem apresenta ele O menor é dependente do Deus que habita nele O menor é perseguido Mas Deus dá escape a ele O menor é humilhado Mas Deus vai e exalta ele E quem mexe com o menor Esquece que ele tem dono E que vai se ver com ele Deus tem coisas grandes com o menor Deus tem seus mistérios com o menor Ele enxerga diferente E confunde muita gente Deus não vê a aparência Nem a cor Nem posição Deus tem coisas grandes Com o menor Que ora com a boca lá no pó Deus não gosta de sofrer O exaltado prepotente Deus sempre honra o menor Sabe aquele que ninguém na nada E é sempre esquecido Com o menor Mas ele não perde a comunhão Com o Deus vivo Chegou o dia Sua hora O Senhor Mandou te chamar Deus tem coisas grandes Com o menor Deus tem seus mistérios Com o menor Ele enxerga diferente E confunde muita gente Deus não olha a aparência Nem a cor Nem posição Deus tem coisas grandes Com o menor Que ora com a boca lá no pó Deus não gosta de sofrer O exaltado prepotente Deus sempre honra o menor Deus não mexe com sofrer O exaltado prepotente Deus sempre honra o menor Deus não mexe com sofrer 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 Traduz, Pai, cada lágrima que sai dos meus olhos Traduz, Pai, cada gemido da minha alma Traduz, Pai, traduz, porque nem eu consigo expressar Traduz, Pai, cada crente ajoelhado Traduz, Pai, cada crente angustiado Traduz, Pai, porque só Tu és o consolo na aflição Já faz dias que não podes orar Já faz dias que não consegues chorar Tua dor só faz aumentar Tá tão difícil de acreditar Que tudo vai passar Mais um Espírito Consolador Consolador Ora por Ti com gemidos inespremíveis E te sustenta com amor E é por isso que você não para e não desiste E é por isso que você avança Insiste E quanto menos esperar A novidade vai chegar Pra te alegrar Pode chorar Pode clamar Deus tá traduzindo Pode adorar Pode adorar Morificar Deus tá traduzindo Pode adorar Ele conhece A tua dor E em todo o tempo Com você nunca Malheou Pode chorar Pode clamar Deus tá traduzindo Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo E em todo o tempo não se viu Deus que até lágrimas sabe traduzir Já faz dias que não podes orar Já faz dias que só consegues chorar Tua dor só faz aumentar Meu Deus, tá tão difícil acreditar Que tudo vai passar Mas o Espírito Consolador Consolador Ora por Ti com gemidos inesprimíveis E te sustenta Com amor E é por isso que você não para Não desiste E é por isso que você avança e insiste E quando menos esperar A novidade vai chegar Pra te alegrar Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo Ele conhece a tua dor Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo E em todo tempo E em todo tempo não se viu Um Deus que até lágrima sabe traduzir Um Deus que até lágrima sabe traduzir Um Deus que até lágrima sabe traduzir É, eu sei que tudo isso tá traduzindo É, eu sei que tudo isso tá te machucando Mesmo cambaleando você está lutando Insistindo quando todos te mandam parar Com um sorriso no rosto tenta disfarçar Às vezes você chora sem querer chorar Às vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Mas Ele conhece teu sofrimento O sorriso no rosto não revela a dor Que machuca teu peito Pois é na falha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe até onde você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois essa prova eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois essa prova eu contigo vou passar Pode me adorar Às vezes você chora sem querer chorar Às vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece teu sofrimento O sorriso no rosto não revela a dor Que machuca teu peito Pois a honra do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe até onde você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois essa prova eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo, sou teu amigo E você é meu Pra te abençoar eu vou do terra e céus Eu ando nas pessoas e arrebento as cadeias Quem cuida de você sou eu Quem cuida de você sou eu É tempo de voltar a buscar a presença de Deus De vivermos uma vida de intimidade com Ele O mesmo Deus de ontem É o mesmo Deus de hoje Volta filho, volta minha Deus te chama Ele te espera Ele quer agir de novo na sua vida É tempo de avivamento É tempo de restituição É tempo do cumprimento das promessas É tempo de Deus de novo na sua vida É tempo de Deus de novo É Deus de novo Repetindo a cena que fez com você Quando o mundo pensa que você caiu Os sonhos morreram e destruiu O Deus de Israel Ele põe em pé É Deus de novo É Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Vindo o cartilheiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em todo o que era seu Não adianta apostar contra você Aleluia Já foi determinado Você irá vencer Em suas veias corre o sangue do leão O braço do Senhor é a sua proteção Não há poder irmão capaz de deter Escuta Mesmo que a forrar é o que vai conseguir Despedaçando todo o arco e lança do inimigo A parte que ele cabe é somente adorar E ter que as promessas ele cumprirá É Deus na sua vida e quem impedirá É Deus, é Deus, é Deus de novo É Deus de novo Repetindo a cena que fez com o José Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram e destruiu O Deus de Israel Ele põe em pé É Deus de novo É Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Criando o cartilheiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em dobro Tudo que era seu Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui Na mão da capa bagaçada Mesmo da fornalha Ele está passeando contigo E vai despedaçando todo o arco e lança do inimigo A parte que ele cabe é somente adorar E ter que as promessas ele cumprirá É Deus na sua vida e quem impedirá É Deus de novo É Deus de novo Repetindo a cena que fez com o José Quando o mundo pensa que você caiu Que os sonhos morreram e destruiu O Deus de Israel Ele põe em pé É Deus de novo É Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cartilheiro pra lhe dar vitória Provando que a segunda casa tem mais glória E devolvendo em dobro o mundo que era seu É Deus de novo Em seu projeto É Deus de novo Em seu ministério Eu vejo Deus de novo Em seu casamento É Deus de novo Aqui no templo É Deus de novo Lhe curando agora É Deus de novo Derramando glória Eu vejo Deus de novo Abrindo as portas É Deus de novo Lhe dando vitória É Deus de novo Em seu projeto É Deus de novo Em seu ministério Eu vejo Deus de novo Em seu casamento É Deus de novo Aqui no templo É Deus de novo É Deus de novo Recebe É Deus de novo Lhe dando vitória Eu vejo Deus de novo Aqui no templo É Deus de novo Lhe dando vitória É Deus de novo É Deus de novo Restituindo tudo que você perdeu Virando o cartilheiro pra lhe dar glória Provando que a segunda casa tem mais glória E depois eu vejo Deus de novo E depois eu vejo tudo que eu nasceu Oh, é Deus de novo Glória Glória a Jesus Não vamos tocar no passado Pois é Deus de novo Pois ele pode nos machucar E ao desenterrar o passado Também ele poderá nos enterrar Mas já que você tocou no assunto Deixa eu te falar Que o único passado que eu quero é hoje Quando amanhã chegar Quando amanhã chegar Olhando para trás Eu vejo o tempo que perdi Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que chorei Olhando para trás Olhando para trás Eu vejo o tempo que me faz sorrir Não vamos tocar no passado Pois ele pode nos machucar Pois ele pode nos machucar E ao desenterrar o passado Também ele poderá nos enterrar Mas já que você tocou no assunto Deixa eu te falar Que o único passado que eu quero é hoje Quando amanhã chegar Quando amanhã chegar Olhando para trás Eu vejo o tempo que perdi Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que chorei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que chorei Eu vejo o tempo que chorei Olhando para o pai Eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás Eu vejo o tempo que perdi Olhando para o pai Olhando pro meu pai, eu vejo o que me faz sorrir Olhando para trás, eu vejo o tempo que perdi Olhando pro meu pai, eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás, eu vejo o tempo que chorei Olhando para o pai, eu vejo o que me faz sorrir Outra vez, sorrir outra vez Olhando para trás, eu vejo o tempo que ganhei Olhando para trás, eu vejo o tempo que ganhei Já é madrugada O sono não vem Nos olhos as lágrimas Me fazem lembrar que ainda tenho a ti Horas de silêncio Sozinho a te falar Se não vieres agora Não vou aguentar Filho meu Estou te ouvindo Estou te ouvindo Logo tudo vai passar Só fica mais um pouquinho falando comigo Gosto tanto de conversar Filho meu Filho meu Me aperta o coração Te ver assim Nessas horas eu sou o seu único amigo Não vou te desamparar Senhor Senhor eu preciso de ti Vem me ajudar Não consigo mais dormir Por isso vim aqui pra te chamar És minha única solução O verbo a proclamar Não entendo como faz Nem como parar Só entrego minha vida em tuas mãos E eu estou te ouvindo Estou te ouvindo Logo tudo vai passar Só fica mais um pouquinho falando comigo Gosto tanto de conversar Filho meu Me aperta o coração Te ver assim Nessas horas eu sou o seu único amigo Não vou te desamparar Senhor eu preciso de ti Vem me ajudar Não consigo mais dormir Por isso vim aqui pra te chamar És minha única solução O verbo a proclamar Tu não entendo como faz Nem como parar Só entrego minha vida em tuas mãos Eu só entrego Minha vida em tuas mãos 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 Para vencer Para vencer a fúria Desse oceano Preciso de oceano Deus Para o fundo Para o fundo do abismo Deus Basta uma ordem Para o fundo do abismo Para o fundo do abismo Senhor Estou me afogando Preciso de ajuda Dá pra vencer Para vencer a fúria Desse oceano Vem acalmar O mar Senhor Segura Segura em minha mão Não me deixe afundar Acalma a tempestade Do meu coração Deus Tenho certeza que estás no comando Estou seguro Estou seguro que estás cuidando Traçando a rota Traçando a rota Para o meu coração Deus Só ao teu lado Eu posso chegar Onde minha alma Pode descansar Basta uma ordem Para tudo atalmar Vem acalmar Vem acalmar O mar Senhor Estou me afogando Preciso de ajuda Pra vencer a fúria Desse oceano Vem acalmar O mar Senhor Estou Segura Segura em minha mão Não me deixe afundar Acalma a tempestade Do meu coração Vem acalmar O mar Senhor Estou 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 Está Estou Me afogando Até uma tempestade do meu coração